Música Estamos de volta com mais um tutorial. Como preparar o médium secante. Vamos precisar de 3 produtos. Óleo de linhaça. Terventina. E secante de cobalto. Primeiro. Óleo de linhaça. Utilizar uma tampa cheia. Segundo. Terventina. Utilizar meia tampa. Terceiro. Secante de cobalto. Utilizar apenas para recobrir o fundo da tampa. Feito a mistura dos 3 produtos. Estará pronto o médium secante. Que serve para facilitar na pintura. Existem vários modelos de pincéis. Mas os principais são. Pincel recto. Pincel língua de gato. E o pincel line. Tela. Para pintura a óleo. Paleta. Para colocar as tintas. Sempre é bom recobri-la com um plástico. Para conservá-la. Cavalete. Para colocar a tela. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Gutiérrez. Música 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 Obrigado.